O que é essa torcida gritando o teu nome? Eu amo eles. Eu amo eles. É uma coisa que não tem explicação. A gente se encontrou. É como um casamento. A única pessoa que eu... O único amor que eu tenho compartilhado com minha filha, com minha esposa e essa torcida. Eu amo eles. É um time de guerra. É um time de guerra. Não é de que ele bate. Eu não fiz a encosta. Ele só deu pra nós. Isso é ver. Ele não ia e confia. Ele só vai e confia atrás. Só vai e confia atrás. É uma coisa muito bonita. Muito bonita. E que pecado seria. Uma campanha dessa, irretocável, você não conseguir conquistar o título. Então, sonhei, fiquei feliz e estou hoje ali vendo o sonho. Não tem dúvida nenhuma. O mundo do Atlético é o mais prejudicado no Brasil. É uma oportunidade de fazer história. A mim não interessa como é o jogo da ilha. Você deve ter que saber que aí o apneito é morte. Passa para cá. Não tem que sair daqui mesmo, não. Tá? Nós temos que colocar isso na prática. Até essa roda aqui, nesse abraço, não entra nada. Não sai nada. Eu trabalhei em muitos clubes, sabe? Mas eu nunca criei uma identificação tão grande com o clube como foi com o Atlético. Tentou o cruzamento, olha o Pabllo, passou o Nicão. GOOOOOOOL! O Zepicina! O Zepicina! Méssimo, cara, olha o pódio do adversário da Sion. Eu estou melhor que você! Eu estou melhor que você! Mássimo, cara, olha o pódio do adversário da Sion. Mássimo, cara, olha o que eu faço! Mássimo, cara! Mássimo, cara, olha o que o pódio do adversário da Sion. Mássimo, cara, olha o que eu faço! Mas a torcida maravilhosa nos carregou, quem não acredita em energia, quem não acredita em Deus, está enganado. Os pessoal aqui tirou os perantes da temporada, da prorrogação, e nos carregou, nos perda e você nos campeões. Os campeões! Os campeões! Os campeões!